Olá meus amigos de Mossoró, olá meus amigos de todo o Rio Grande do Norte, estamos aqui com o deputado General Girão, tratando de temas importantes, discutimos aqui um tema, duplicação da BR-304, vamos realizar uma audiência em Mossoró, o deputado estará presente, discutimos também o credenciamento dos leis de UTI do Hospital São Luís, o deputado aqui também entrará em campo nessa grande batalha que está acontecendo desde o início do nosso mandato e também falamos aqui sobre a nossa UFES, sobre a nossa universidade, General, que é uma casa, foi lá, eu tive a oportunidade de me informar, trabalhar, então o General também irá apoiar Pimentas, enfim. Maravilha, é o Rio Grande do Norte primeiro, é o semiárido brasileiro, é o Brasil, então que a gente está com o nosso mandato aqui, eu federal e você estadual, nós estamos trabalhando para poder criar condições de desenvolvimento para a nossa região, então nós temos a capital do semiárido, que é o nosso rol, se orgulha disso, mas nós precisamos transformar esse ato político de ser capital do semiárido em um ato prático, em um ato que possa atrair para a Mossoró, atrair empregos, atrair projetos, atrair o crescimento, atrair renda, atrair o que a gente acha que é de melhor, que é melhorar a qualidade de vida, então vamos estar juntos aí, semana que vem estaremos viabilizando já alguma coisa a mais em relação a isso e a nossa frente parlamentar mista em prol do semiárido vai sim realizar um fórum no ano que vem aí, o doutor Daniel está à frente da organização, vamos fazer um fórum para sacudirmos a região do semiárido e trazermos tudo isso que a gente está falando. O nosso trabalho tem sido assim, o deputado Girão é de um partido, eu sou de outro partido, mas o nosso principal partido, o nosso objetivo é trabalhar pelo Rio Grande do Norte. A bandeira do Rio Grande do Norte, olha aqui na parede, está aqui na parede, a bandeira do Rio Grande do Norte, com uma das frases ali que estão enquadradas no hino do Estado, na parede, tá bom? Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa ação. Então é isso pessoal, acompanhe o nosso mandato, acompanhe também o mandato do deputado general Girão e com certeza estaremos aí unindo forças aí em prol de Mossoró, em prol da nossa região oeste, nosso semiárido, em prol do nosso Rio Grande do Norte. Estaremos sempre de portas abertas e o coração aberto também, só que com cuidado.